Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos aqui numa loja onde nós vamos estar fazendo uma laje seca e uma escada aqui nesse local, porque o cliente vai aproveitar, ó, tá vendo? Aqui tem um bom pé direito, tem 4,80 o pé direito aqui. E você vê, pessoal, antes essa loja era aproveitada até aquela marca ali da pintura. Então, eles tinham isso tudo aqui, ó, a parte ali da laje ali pra cima, ó, daquela parte ali pra cima, tudo desperdiçado. Então, fica uma dica aí pra você que tem espaço aí na sua loja, tem espaço na sua casa e deseja aproveitar esses espaços, a construção assim, ela te dá condições pra você poder fazer isso da melhor forma, ok? Fica a dica aí pra você que como eu é louco por drywall. Pessoal, agora o que é que eu tô fazendo, tá? Eu medir daqui pra cá 18 centímetros, que é o espelho, e medir daqui pra cá 26 centímetros, que é a pisada. E eu vou começar a desenhar aqui os degraus pra ver se vai bater certo naquele cálculo que eu fiz. Pessoal, fizemos aqui o desenho, ó, tá? Da escada, bateu certinho aqui o décimo degrau, tá? E aqui, bateu certo aqui também. Agora a gente vai cortar a estrutura da escada, porém, você desenhar é bom porque você já tem a certeza pra poder cortar o perfil certo e tudo bater certinho. A importância da gente fazer o desenho ou a gente ter um projeto exato, porque isso nos ajuda a definir a medida exata dos degraus, né? Como eu fiz o desenho, vi que batia 18 centímetros de espelho, agora é só chegar aqui e ir colocando os degraus na medida que a gente já desenhou aqui na parede. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala aí, galera, você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, toma aqui pra mostrar o resultado, né? Da obra, a obra ainda tá sendo acabada, né? Mas vocês podem ver aqui, nós fizemos uma sanca aqui, ok? Essa parede aqui também é drywall, tá, pessoal? O fogo de gesso, criamos aquele detalhe ali por causa da escada, o patamar aqui da escada. A escada, pessoal, como vocês podem ver, ficou uma escada linda, ó, já com gesso. Quem olha pra essa escada não consegue ver a diferença de uma escada de alvenaria, tá? Uma escada firme, firme aqui assim, ó, firme, bacana, tá? Tal, entendeu? Muito bacana mesmo, gente, aqui, ó. O fundo da escada, ó, né? Muito legal mesmo. Um trabalho muito bacana, pessoal, muito bacana. Aproveitamento de um espaço muito bom, né? A cliente, praticamente, ela tinha uma loja e agora ela tem duas. Então, se você pretende aumentar o seu espaço, ganhar espaço na sua casa, precisa construir uma escada? Construa uma casa de steel frame. Precisa construir um mezanino? Construa de steel frame, tá bom? Construção a seco, realmente, pessoal, é a revolução da construção no mundo. E você, aí, precisa aproveitar e também fazer a sua obra com construção a seco. Fica um abraço aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Mas quem diz que essa escada aqui foi feita com estrutura metálica e revestimento de drywall? Revestimento não, né? Isso aqui é drywall e eu posso colocá-lo em porcelanato normalmente. Quem diz? Olha essa escada. Perfeita, parece. Aqui em cima é o treto, também, tudo feito de drywall. Essa laje foi feita de drywall. Vou subir a escada pra você ver. Normal, escada firme. Chão, ó. Aqui em cima não tá pronto, não, mas dá pra ver. Isso aqui eu posso vir com porcelanato aqui em cima, normalmente. Só vem com o material que cola, né? A cola que cola o cimento, o piso e tá pronto. Muito prático. Avenaria, mas é drywall. Me perguntaram sobre ela também, ó. Atrás ela fica assim, bem acabadinha. Ele colocou uma placa aqui, depois ele veio fazendo o acabamento. E o chão de cima também, né? Que o Mike Rowe fez, ó. O teto. Aqui embaixo ele refez o rebaixamento. Muito rico. O que foi?